No vídeo de hoje eu convidei dois amigos para serem os caçadores. Eu vou esconder pela cidade inteira e eles vão ter que me procurar. Se eles conseguirem, eles ganham. E se não conseguirem, eles vão perder. Rapaziada, eu não faço ideia onde que a gente tá agora. Onde que a gente tá, você viu? Eu sei, o que tá arrumando. Do nada, nós viemos com um objetivo só, apenas. Caçar o Nicolás. E eu não tô muito bem com ele, não. Nós temos que achar ele, fazer de tudo pra achar ele o mais rápido possível. A gente tá fazendo a gente perder tempo aqui. Então já vamos caçar, já vamos caçar por aí. Mano, não tem como saber se ele vai tá aqui ou se ele não vai tá aqui, mano. Nossa, eu tô muito preocupado com ele. Não, só você. Aqui, faz a gente fazer. Olha aqui. Por que o nosso tá caçando ele mesmo? Ele falou que ia dar um café da manhã. Pra você? Não. E pra você? Não. Por que o nosso tá caçando ele? Ah, vamos deixar ele aí? Não, vamos continuar procurando ele. Será que o nosso povo passa aqui debaixo? Eu acho que não pode. Mas eu vou passar. Eu não tô nem aí. Galera, eu tô em uma área aqui agora. Não sei onde é que eu tô. Eu tô bem perdido. Mas eu acho que eu vi a voz do Brian, mano. Eu não sei onde é que ele tá. Nossa, tem uma seite de aranha bolada aqui. Tem uma galera ali, velho. Será que são eles? Deixa eu perguntar aqui. Vou perguntar se alguém viu eles. A galera aqui, ainda mais não são eles. Eu tô ouvindo a voz deles, mano. Pelo menos tem muito lugar pra eu fudir. Tô ouvindo muitas vozes, mano. Mas nenhuma parece ser do Brian. Então eu acho que eu tô de boa. Ai, deixa eu ver. Mas a minha intuição tá dizendo pra eu ir pra lá, velho. Eu tenho que falar baixinho também. Deixa eu dar uma procurada aqui. Eu tô morrendo de vontade de fazer xixi. Quando eu fico com vontade de fazer xixi. Pera, acho que eu vi algo. Acho que eu vi alguma coisa ali. Cadê? Olha lá, é o Brian. Deixa eu ver se eu estou aqui dentro. O que é que é aqui dentro? Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Mano, ele não tá lá debaixo da ponte. Eu achei que ele ia estar debaixo da ponte. Eu também pensei que ele ia estar debaixo da ponte. Mas ele não tá, mano. Eu tô muito estressado com ele. Eu tô querendo uma bug. Já tem um ansemão. Escutou? Escutei. O que foi isso? Tem alguém por aqui. Tem alguém por aqui. Eu sei que tem alguém por aqui. Eu senti até um cheiro. Fedor de palmito com perna. Branco ainda. Tenho certeza que é ele. Tenho certeza que ele deve estar próximo. Bora, calma. Será que ele deve estar chegando? Abaixa aí. Eu tenho que me tampar. Mano, eu acho que eles me viram. Então eu tô entrando dentro do jardim aqui. E eu tô com muito medo. Raios, sério. Será que eles me viram? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Eles estão falando de mim. Eles estão falando de mim. Meu Deus. Ai, meu Deus. Calma. Aqui não tem lugar pra esconder nesse jardim, cara. Caraca, mano. Onde que eu posso me esconder? Eles vão chegar perto de mim. Caraca. Será que eu vou pra cá? Eu acho que eu vou pra lá e vou pular esse caminho aqui, velho. É só ninguém me xingar. Vamos embora. Mano, eu tô escutando alguma pessoa correndo por aqui, mano. Será? Agora. O que a gente vai fazer, você cá? Vamos ficar esperando ou vamos ir atrás? Não, a gente vai atrás também. Então vamos. Eu acho que a pessoa entrou pra dentro desse jardim. Eu não faço ideia que lugar é esse nenhum. O que que tem lá? Pode ter um bicho, uma cobra, um jabalinho, um dinossauro, um dinossauro aqui. Será que eles estão comendo ele? Não sei. Será? Só tem um jeito. Deixa eu saber. Vamos embora. Cê, calma. Eu preciso de um favor seu. E você vai na frente. Não, por que eu? Porque eu não sou corajoso. Mas e eu? Vai, vai, vai. Vai te vai cair sem fazer barulho. Se ele estiver próximo, ele vai escutar. Cuidado com o cara. Mano, que lugar bizarro. Olha isso. Isso é uma aranha, mano. Então ele deve estar próximo por aqui. Porque ele parece um caranguejo. Será? Mano, esse lugar está parecendo uma floresta amazônica. Mano, na moral, esse lugar é muito grande. Já sei difícil achar ele por aqui. Eu já estou ficando com raiva dele. Por onde que nós vamos agora? A um lado. Pode escolher. Agora é você. Vai na frente. Sempre soba pro gol. Passar por aqui. Não sei se pode passar, mas eu vou pisar aqui. Estou escutando alguma coisa também. Você escutou isso que eu escutei? Eu também escutei. O que você escutou? Você escutou aí, galera? Esse é um caminhão. Aqui, aqui, aqui. Achei. Tem um lugarzinho escondido aqui. Acho que é aqui mesmo que eu vou me esconder. Pronto. Vou ficar aqui. Velho, eles não podem me achar. Sério, eu estou há muito tempo morrendo. Então eu acho que merece essa inscrição. É só clicar no botãozinho vermelho lá embaixo. Vocês vão me ajudar muito. E também a gente está quase chegando a 6 milhões. Então se inscreve. Caraca, velho. Eu consigo ver a sombra deles toda hora. Olha lá. Só porque eu falei não está dando pra ver. Olha lá. Olha lá. Está vendo? Cadê? Olha lá. É o Brian. Eles estão muito perto. Só acho que aqui tem uma ilhazinha de mato. Eu consigo ficar circulando. Tem um caminho aqui. Tem um caminho aqui. Nossa, tem vários caminhos. Vou para a direita ou para a esquerda, hein? Ai, caraca. Acho que para a direita não. Eles estão lá. Vou para a esquerda. Caraca, para onde que isso aqui vai, mano? Ai, meu Deus. Continua tudo isso aqui. Tem umas aranhas aqui boladas, velho. Mano, eu já estou cansado já. Vamos nessa mesinha aqui? Porque eu vou ter que descansar nessa mesinha aqui. O ministro está até pôs. Estou com medo de sentar, né? Ela desabar. O que nós vamos fazer para achar esse carro? Eu tenho um plano. Fala comigo. Vamos falar em palmitês. Se nós falar a linguagem dos palmitês, ele pode responder. Porque ele é um palmito em conserva. Exato. Você entendeu o que eu quis dizer. Mas você sabe a linguagem dos palmitês? Eu não achei que você sabia. Eu não sei a linguagem dos palmitês, não. Mas eu sei comer os palmitês. Ah, isso aí você sabe, ó. É lógico. Entendi. Mano, já estou começando a ficar com sono de procurar ele e não achar nada. Estou quase deitando no meio dessa mesa gigante e dormindo. Mas se você se deitar aqui, você vai quebrar? Não, mas isso é de pedra. Não vai quebrar. Tem certeza? Tem certeza. Olha ali. Um caminho secreto. Vamos lá. Ele deve estar por lá. Olha, gente. Um caminho secreto aqui. Muito bem que nós vimos esse caminho. Mas sei lá por onde que ele foi. Nossa, só que tem um problema. Tem dois caminhos. O da esquerda e o da direita. Mas eu tenho certeza que pelo que eu conheço ele, ele foi pela esquerda. Vamos por aqui, eu tenho certeza. Vai olhando tudo. Ai, meu Deus, de novo. Direita e esquerda. Eu vou pra direita, que esse caminho aqui está mais escondido. O caminho da esquerda vem por aqui. Ai, meu Deus, eles estão ali. Eu acho que os dois caminhos saem pelo mesmo lado. Ai, meu Deus. Agora nós nos deparamos com outra situação, rapaziada. Mais um caminho pra direita e outro pela esquerda. O que você acha? Olha, pelo que a gente conhece o Nicolas, foi pela esquerda também. De novo? De novo. Então pode ir na frente dessa vez. Olha, aqui está acabando a trilha do lado esquerdo que nós viemos. E eu não faço ideia que lugar vai sair aqui. Eu estou ficando cansado já, gente. Eu estou ficando estressado com ele, realmente. Na moral. Eu acho que eu vou pegar a carreira dele e vou pegar três marmitas gigantes. Vem pra mim. Bomba pequena. Vamos embora. Pera, pera, pera. Aproveita que a gente está aqui no meio do vídeo e já se inscreve aqui no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e também já vai deixando o seu like. Valeu? Consegui. Consegui sair da trilha. Meu Deus, estou no lugar meio abandonado aqui. Eu vou ter que ver. Não, não está abandonado. Vamos lá, vamos lá. Provavelmente eles vão vir pra cá também, velho. Mas onde é a entrada disso aqui, cara? Meu Deus, é muito grande. Aqui, achei, achei, achei. Olha, caraca. Meu Deus. Parece que é um negócio de vegetação, cara. Meu Deus do céu. Olha eles lá. Eles vão passar aqui. Olha lá. Eles estão me procurando mesmo, cara. Olha. Eles não podem me ver aqui. Sai, peraí. Sai. Caraca, velho. De bom, de bom, de bom. Vamos continuar aqui. Eu não sei com onde vai. Rapaziada, nós chegamos num ponto zoológico aqui que dá pra... Ele tem escondido em vários desses lugares. Tem essa mini pracinha, que eu não sei se é uma pracinha, não sei o que que é. Tem aquele jardim gigante lá pra baixo também. Tem uma floresta gigante aqui pra trás. Ah, então os lugares aqui, ó, pode entrar que é de árvore. Tá vendo, ó? Estufa do carmo rupestre. Vamos procurar aí nesses lugares? Bora. Então vai na sua frente. Não, você. Não, você. Não, ímpar. Ímpar. Vai, vai, vai. Mano. Vamos pegar ele de surpresa. Escutando? Não, aqui. Tem alguém dando espaço em cima desse telhado. Dentro daquela outra estufa ele não tava. Mas essa aqui, provavelmente ele tá nessa aqui. Sabe por quê? Porque essa aqui é a estufa de Caatinga. Nossa, eu já sei. Por isso que eu tô achando que ele tá aqui. Porque tá vindo um fedor. Não, ele tá vendo o fedor dele. Pode jogar. Almito podre. Olha em todos os cantinhos desse aqui. Com certeza ele deve estar em algum desses lugares aí. Tá? Com certeza, é possível. Porra, aqui. Achamos um pano de trem pra levar lá pra casa. Pode pegar. Mandacaru. Molho branco de salada. Tem saída. Não, não. Vamos voltar pro nosso foco. Depois nós procuramos o trem pra levar lá pra casa. Olha, irmão, um tanto de coisa. Ele deve estar escondido em algum lugar aqui. Eu tenho certeza absoluta. Olha. Passa a silêncio, que ele pode estar em qualquer lugar. Oi, bobões! Peguei! Eu acho que aquele, um pontinho branco e preto lá longe é o Nicolas. É um palmito. É. Faz sentido. Mas o palmito não anda, então é o Nicolas. Verdade. Então vamos lá atrás dele. Ele tá achando que nós não tínhamos ele. Vai, vai, vai. Vai lá onde que ele tá. Abaixa, abaixa, abaixa. Senão ele vai te ver. Não, não é assim também não. Médio. Ele tá, ele viu o nosso. Ele viu no quadro atrás dele. Pega ele. Peguei ele. Ele tá correndo muito rápido. É o palmito. Ai, acho que eles me viram. Acho que eles me viram. Ai, ai, meu Deus. Por onde que eu vou agora, cara? Ai. Vou descer aqui. Vou descer aqui. Pronto. Ai, caraca. Acho que eu me perdi deles. Meu Deus. Que vídeo cansativo, velho. Nossa, eu tô correndo muito tempo deles. Olha lá, olha lá. Agora que eles não me veem aqui. Ai, caraca. Tá vindo. Olha lá a sombra deles, tá vendo? Pode me ver. Não desce, não desce, não desce. Passa reto, passa reto. Boa. Boa. Passa reto. Vai embora, vai embora. Vai embora. O praia cansou. O praia cansou, família. Isso é um bom sinal. Isso, vai pra lá, vai pra lá. Muito bom, muito bom. Assim eu consigo extrair eles e ir pra outro lugar. Vamos embora. Olha onde ele tá. Deixa eu ir atrás dele. Vamos lá atrás dele. Vamos lá atrás dele. Se ele passar, ele tá achando que nós não tá vindo. Vamos descer lá, vira baixo. Vai lá baixo. Cuidado pra ninguém ver nós e perdurar pra ele que nós tá aqui. Mas você acha que ele ia fazer isso? Provavelmente. Ele não tá vindo. Ele não tá vindo. O que você tá querendo passar lá, meu filho? Tem a sequinha. Cuidado pra gente não descer e cair. Eita. Vai rolar. Rolou. Tô certo. Olha lá. Achei. Vai na frente, vai na frente, vai na frente. Esse aqui é o macaquinho. Acabou de apontar o dedo pra lá. Olha quem tá lá. Vai, vai, vai. Relaxa. Nós não tínhamos. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver isso. Peguei de surpresa. Vamos lá atrás dele. 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 O que vocês acharam aqui, velho? Você achou que nós não ia te achar, não, né? Mas peraí. Por que vocês estão há tanto tempo andando atrás de mim? Ué, você lembra? Por que que nós tá se... Eu não lembro, não. Você lembra? Eu tô fingindo. Tem mais de duas horas. Ah, lembrei. O quê? Ele falou que ia dar o nosso café da manhã. Eu tô lembrado. Já sou meio-dia. É porque nós tá te caçando desde oito horas da manhã, meu papo. E a barriga tá com fome. Caraca. Viu? Caraca, tá. Mas pera, eu acho que aqui onde a gente tá não vai ter um café da manhã. Tem picolé? Picolé. Pode ser? Pode ser de morango? Não, de queijo. O seu tá bom? Tá muito bom. Deixa eu ver. Não. O seu parece tá bom. O seu também. Então eu pôr um pedaço do seu, você pôr um pedaço do meu. Mano, não confio em você não. Calma aí. Calma, você é brava. Você vai fazer sacanagem. Não vou não. Eu vou ser um pedacinho só. Vai descer rolando, ó. Vai cair.